Música E aí galera, aqui é o Nogueira, com mais um vídeo aqui pro canal E galera, hoje eu tô aqui em Fortuna É, antigamente eu fazia alguns vídeos também na época de Ceptos, né Teve todo o lançamento, toda aquela expectativa pra um mapa extremamente grande E totalmente aberto, onde você consegue realmente fazer diversas coisas E Ceptos foi realmente um marco muito grande Eu me lembro de todo o hype que aconteceu e tudo mais E infelizmente, um tempo depois eu acabei perdendo a minha placa de vídeo E infelizmente, eu basicamente parei de jogar Porque era impossível jogar com todo o lag e tudo que acontecia Mas, hoje voltando a fazer vídeos Eu nunca mostrei absolutamente nada de Fortuna Que é basicamente um Ceptos, só que em outro lugar, beleza? E hoje eu vou tá falando das caçadas Assim como insetos, a gente tem bastante caçadas e tudo mais Que nos dão coisas bem específicas E todas essas coisas que foram implementadas de novo Diversas coisas, nossa, são uma infinidade de coisas Assim como insetos, a gente consegue caçar Aqui também a gente consegue fazer diversas outras coisas E aos poucos, a gente vai descobrindo junto, beleza? Às vezes, assim como eu antigamente Nossa, eu passei no meio do cara, o cara me olhou torto aqui Mas enfim, assim como antigamente, diversas coisas que aconteciam Eu tinha que descobrir na marra Muita gente que tá chegando agora na comunidade do Warframe Não conhece E é isso o meu papel aqui Passar cada detalhe desse jogo magnífico que a gente tem em mãos E totalmente de graça, né? Nossa, o cara aqui é uma borboleta Mas enfim, vamos aqui Todas as caçadas ficam nesse NPC Que é bem pertinho aqui da porta Você pode estar saindo normalmente Sem adquirir nenhuma caçada Que são as missões que eles te dão aqui Ou você pode estar vindo aqui Pra adquirir diversas coisas que eu vou mostrar pra vocês, beleza? Vamos fazer assim Bom, assim como qualquer sindicato Nós também temos reputação Aqui a reputação com Solaris Unite Que nos dão Algumas regalias Eu basicamente não fiz nada Nada aqui em Insetos Insetos não, perdão Aqui em Fortuna Mas É basicamente Todo aquele lance de De reputação Você vai fazendo aquilo que eles vão pedindo pra você E você vai ganhando E tem regalias com isso Beleza? Temos aqui diversos níveis E cada nível Exige, né? Pra você subir Algumas coisas Por exemplo Esse título Da dívida De treinamento Os corpos chamam isso De um investimento Para o nosso futuro Mas o financiamento Para cobrir um treinamento De capacitação Sempre custará mais Do que você ganhará Que interessante Especialmente com os juros Bom Tantas coisas assim Que foram implementadas Que são extremamente interessantes E bem caros Inclusive Mas A gente vai estar vendo Coisinha Por coisa Beleza? Mas hoje A gente veio Pra falar das caçadas Aqui nós temos Cinco caçadas Em níveis De dificuldade Diferentes Como vocês podem ver Por exemplo Essa daqui Tá marcada Bem aqui Com um só Pontinho E aqui Com todos os Cinco pontos Então O nível de dificuldade Vai subindo Daqui pra cá E assim também Como os sindicatos A gente tem um nível Permitido De respeito Pra ganhar Por dia Assim como a gente tem aqui Faltam uma hora E trinta e dois minutos Pra que isso zere E o máximo De pontos De reputação Que você pode Estar ganhando Fazendo as caçadas Também reseta E reinicia O limite Beleza? Cada caçada Te dá Algumas coisas Diferentes Assim como Os pontos De reputação Por exemplo Essa daqui Que é bem facinha Te dá 1080 E assim por diante 1980 2960 Até 4530 E Além do mais Pra que seja E fique mais interessante Cada caçada Te dá Possíveis itens Que são Também extremamente Interessantes Por exemplo A primeira caçada Que tem as possíveis Recompensas 100 de Criotic 2 títulos De dívida De treinamento Que a gente Acabou de ver Que precisa Pra poder Estar subindo De nível 5 Lodo térmico 50 de Endo E o pacote De créditos De 1500 E os níveis Em comum A gente Tem ali Um nódulo Tepa Que eu sinceramente Não faço ideia Do que seja A gente tem O chassi do Garuda Que é um novo Frame Que foi lançado Já um tempinho Atrás Pacote de créditos Também E um item Raro Que é Basicamente Em todos eles Essa Mesh Over Não sei o que E apenas No primeiro Aqui A gente tem A relíquia Light Beleza E hoje A gente vai Estar fazendo Essa caçada Aqui Beleza Tomara que Venha aí O chassi Do Garuda Já pra mim Poder estar Fazendo E É bem Facinho De nível 5 A no máximo 15 A gente vai Estar fazendo E conhecendo Poucos Certos Beleza Então Eu vou Estar aqui Tudo bem Pode deixar Com medo Bom Eu acho que ela Já acabou de falar Eu vou estar Dando uma pausa Aqui rapidinho Pra mudar O meu armamento E a gente Já volta Entrando Nesse elevador Beleza Bom galera Voltando Já aqui Com o meu arsenal Vamos entrar Aqui Vamos ver Como é Que é Fortuna Vamos subir Aqui de elevador Tem um limbo Ali Já desapareceu Uma coisa bem interessante Tanto de Certos Quanto aqui em Fortuna É que Você pode Calhar de cair Em um esquadrão Assim como Também não Então Dependendo É sempre bom Principalmente em níveis Mais altos Você estar com um esquadrão Mesmo que você não conheça Ou não esteja em Cal É sempre bom Você estar em um esquadrão Pra que as coisas Fiquem mais tranquilas E vamos ver Hum Eu tinha vindo aqui Eu tinha vindo aqui Pode deixar A mulher acabou Me atrapalhando aqui Mas eu tinha vindo aqui Tentei vir aqui Sem placa de vídeo Realmente Estava absurdamente feio Mas olha isso Cara Olha a DR Eu amo vocês E uma coisa bem legal Que depois Eu vou estar Talvez fazendo um vídeo Mas é algo bem simples Isso daqui Nós temos um skate Mas vamos lá logo Pra missão Que é basicamente É aqui pertinho A gente precisa acabar Com as unidades O que é isso? Até que tá bem fácil, são 25 inimigos só que a gente tem que destruir. O problema é que eles não spawnam com tanta frequência pelo que eu tô vendo. Tem alguns ali? Dezenove, a gente precisa de mais seis inimigos. Caramba, caiu um inimigo só? Meu Deus, olha esse lugar, é lindo demais. Acabou. E nós ganhamos criotipo. Como vocês puderam ver, a gente ganhou ali alguns insereis. O que seria isso? É uma coisa bem interessante. Esse skate, desde a primeira vez que eu vim aqui, eu já pude utilizá-lo. Vocês podem ver aqui que o lançador de K-Drive tem o símbolo do infinito, então eu posso usá-lo quantas vezes eu quiser. E ele fica exatamente onde eu deixei, é só apertar o X e a gente volta pra ele. Nossa, o outro é bem longe. O outro é bem longe. O outro é bem longe. Opa, ah tá, é só ficar próxima dela Pra conseguir capturar São bastante, uma foi... Uma foi 20% É, eu consigo ficar perto de grupos? Não, não consigo Pelo que eu tô vendo Nossa Pelo que eu tô vendo não pode ter inimigos próximos Pra que a gente possa capturar Mais uma, show de bola Faltam duas Nós temos mais que entrar Pega eles Pega eles Pega eles Pega eles Pega eles Pega eles Um lodo térmico Pega eles Nossa, eles aboram 800 metros Ele realmente aboram Eita Nossa Isso aqui eu não sabia não Acabou indo lá Oitocentos metros, poxa vida. E a gente precisa eliminar o alvo assassino. Vou roubar uns créditos aqui, eu acho. Bom, não tem... Não, vamos ver quem vem escravar o que está fazendo. Continua. Atraia o alvo assassino. Cadê o alvo assassino que eu não sei quem é? Não, não tem... O que é isso? Não, não tem... ali está o alvo aí chassi do garota, show de bola bom depois dela falar pra caramba ali ou não prestar atenção em absolutamente nada o que acontece depois que você termina uma caçada? você simplesmente pode continuar por aqui ou você pode voltar exatamente no lugar que você vê apertando o M você tem um mapa aqui eu acho que você é pra onde que eu tenho que ir é por aqui não, acho que a gente veio por aqui deixa eu ver aqui Fortuna... é, é bem por aqui bem pertinho eu deixei o K-Drive ali e vamos voltar pra finalizar a nossa caçada bom galera, terminamos aqui a nossa caçada show de bola vamos ver aqui o resultado da última mansão pra ver o que a gente ganhou eu falei até no início que a gente podia ganhar aqui o chassi o diagrama do chassi do garota e a gente acabou ganhando ganhamos uma relíquia light v8 muito bom, 50 de endo um pouco de criotico coisas comuns coisas comuns aqui temos lodo térmico e esporo de... que? mitocardia bem interessante e um nódulo tepa que eu realmente não sei pra que servem cada um deles mas todos esses spoilers que a gente pegou aqui em Fortuna basicamente são usados pra trocar em... em todos os negociantes que a gente tem espalhados por aqui mas isso não é assunto pra esse vídeo bom galera, eu espero que vocês tenham gostado essa daqui foi uma das 5 caçadas que geralmente a gente tem por aqui se você quiser repetir a mesma caçada você pode, certo? a gente ganhou aqui o equivalente ao... ao respeito que tem aqui e um pouco mais porque a gente ganhou o bônus cada rodada das 3 rodadas que qualquer caçada tem se você conseguir completar o... o objetivo bônus você ganha um pouquinho a mais e não é a toa que a gente estava zerado e agora a gente está com 1.350 aqui de reputação sendo que a nossa caçada só dava 1.080, beleza? a gente ganhou basicamente tudo aqui, né? é... são um... um pouco de cada coisa a gente ganhou Endo porque dropou de alguma coisa a gente ganhou Criotico é... a Relíquia e o Garuda, né? o chassi do Garuda e foi bem interessante como eu estava dizendo se você quiser repetir é só clicar aqui e ir pra lá de novo pra você conseguir eventualmente dropar tudo que tem nessa lista e assim por diante, beleza? galera, eu espero que vocês tenham gostado essa daqui foi a primeira caçada, né? que eu fiz aqui em Fortuna é um lugar muito bonito, muito interessante e tem muita coisa nova que eu preciso gravar pra trazer pra vocês é... fiquei um bom tempo sem gravar por conta da minha placa de vídeo mas agora eu estou de volta eu espero que não tenha ficado longo demais e... do mesmo jeito eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se gostou, deixa o seu like se inscreve aqui no canal tem muito conteúdo bacana antigo mas que não deixa de ser atual e muita coisa que eu vou estar trazendo pra vocês beleza? eu realmente espero que vocês tenham gostado deixa um comentário aí qualquer dúvida, qualquer coisa eu vou ter o maior prazer em responder cada um de vocês e a gente fica por aqui até a próxima valeu! tchau